Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, parrae É, 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 é Big Original Big, Big, Big Original Big, Big, Big Original Big, Big, Big Original Ela tá em todos lounge, ela vive na madruga Vou te fazer uma pergunta, fala baixinho que o pai te escuta É presença ou puta? Presença ou puta? Fala baixinho que o pai te escuta Presença ou puta? Fala baixinho que o pai te escuta Presença ou puta? Fala baixinho que o pai te escuta Se ela é presença ou puta, isso não faz diferença Tá na frente do paredão, então vem jogar sem pena Tá na frente do paredão, então vem jogar sem pena Vai, trepa no pau sua puta que eu te maceto com violência Trepa no pau sua puta que eu te maceto com violência É pro mal da bunda, mas é pro mal da bunda Amassa o ritmo dos fluxos Eita porra, baralho É que é Pica Original Pica Original Pica Original Ela tá em todos louche Ela vive na madruga Vou te fazer uma pergunta Fala baixinho que o pai te escuta É presença ou puta? Presença ou puta? Fala baixinho que o pai te escuta Presença ou puta? Fala baixinho que o pai te escuta Se ela é presença ou puta Isso não faz diferença Ta na frente do paredão Então vem jogar sem pena vale Trepa no Pau sua puta que eu te macerdo com violência Prepara o calço a puta que eu te macego com violência